Começando já então, gente, fazer a compra aqui no Brasil. Começando aqui, né, pelo arroz. Já passamos ali pelo refrigerante. E aqui pelo arroz, olha os preços. O Camil que eu costumava usar quando eu morava aqui, está esse preço, ó. E aqui tem várias outras marcas e geralmente aqui a gente compra de 5 quilos, né? Lá a gente compra de 1 quilinho, que é esse daqui, ó, o pequenininho de 1 quilinho, que está 5,60, 1 quilinho. Chegamos aqui na parte das coisinhas de bebê. Gente, uma curiosidade sobre mim. Eu amo escovar os dentes com essas escovas. Eu sei que não pode, eu sei que não sei o quê, mas eu gosto. Esses são os valores, ó, dos champuzinhos. A Ray, ele usa um, é esse aqui que ela usa, é 39,49, esse daqui. E o refil, 18,90. Então, sabonetezinhos, ó. Aqui no Brasil sempre tem bastante opção, né? Mas esses são os valores que estão por aqui. Da Granado, ó, 15,90 esse pequenininho, ó. Bem carinho. E esse que tem o... é maior e tem sempre coisinha mais cara. Então, ó, 35,90. E esse que tem o... E esse que tem o... Olha, minha mãe tá pegando pasta de dente. Vamos ver os valores. São esses os valores. Sempre... Aqui no Brasil, o bom é que sempre tem muitas marcas, né? Tipo, os corredores são bem cheios e tem muitas marcas. Mas olha aqui. Já vamos para as fraldas, que eu já mostrei bastante coisa pra vocês nos stories, principalmente. Mas olha aqui. O que a Hayley usa é... Cadê? É o M que ela usa. R, N, G, M. Aqui. Ih, não tá com preço. Não tá com preço esse pacote. Mas essa é a média de preço. Ó, daqui as toalhinhas. Gente, absurdo. Olha aqui. Pouquinha, tá? Não é muito, não. Eita, caiu. Caiu. As toalhinhas, ó. Sempre a variedade de marcas, igual eu falo. Quem é mãe aqui sabe que tem bastante marca, bastante preços. Mas os preços estão bem, bem difíceis. É, ó. Turma da Mônica. Hugs. E outras marcas. Agora a minha mãe tá pegando feijão. Eles gostam muito de feijão branco, né, mãe? Uhum. E a gente lá em casa prefere feijão preto. Aqui tá o preço, ó, do feijão preto. Que é o que a gente vai pegar em Portugal. Pra gente fazer a comparação de preço. Aqui também já tá o açúcar. Quatro e pouco. Olha ali a farinha. Depois nós vamos lá na farinha. Gente, essa é uma das coisas que eu vou levar pra mim. Eu queria levar, na verdade, o pote grande. Só que eu tenho noção que minha mala vai estar completamente cheia. Então eu vou levar esse pequenininho mesmo. Porque lá é muito difícil de achar Todd. Acha Nescau, mas não achar Todd. Então eu tô levando pra gente. Porque a gente é apaixonado por Todd. Cara, isso daqui é uma das coisas que eu falo que é bem mais barato aqui. Mas eu acho que é vinte e pouco. Vamos ver aí na nossa filmagem das compras em Portugal. Mas aqui é bem mais barato. Mas aqui é bem mais barato. Convertendo, né? Bem mais barato mesmo. Do que em Portugal. A Nutella. Famosa Nutella. Quarenta e dois e noventa. O de quantos gramas? Seiscentos e cinquenta gramas. Esse aqui é trezentos e pouco. Não é esse. Esse daqui é esse, ó. Vinte e quatro e noventa. Desse tamanho. E desse tamanho, oito e noventa e nove. Preço da Nutella. Aqui são giléias, né? Olha os valores. Preço dos chocolates. Olha só que inerbueno essa caixinha, ó. Com três. Dezessete e noventa. Já estamos quase finalizando as compras. E será que vai dar muita diferença Das compras daqui. Das compras de Portugal. Lembrando que, né? As compras daqui não são as minhas. São as da minha mãe. Então vai ficar um pouco diferente. Mas eu vou mostrando pra vocês Tudo que eu consigo Dos preços em si, né? Então vamos ver A diferença que vai dar de preço. Até que minha mãe falou Que não tá comprando tanta coisa. Porque minha necessidade Ela comprou muita coisa. E sobrou muita coisa. E lá em Portugal, quando eu voltar Eu vou comprar basicamente tudo, né? Que eu preciso porque Estou há tempos fora E o maridão não tá fazendo Tanta compra assim Porque é só ele, né? Então eu trabalho o dia inteiro fora Então eu voltando Eu vou fazer uma boa de uma compra. Mas vamos ver Os valores, né? A diferença de valores. Oi, gente! Indo no mercado Agora, gente Estamos num cenário diferente Chegamos em Portugal Eu e a Neném Já estamos muito felizes Aqui, né, gente? Nosso lugar agora E estamos indo fazer As nossas compras do mês E eu vou mostrar pra vocês Quanto que vai ficar Já fiz lá em Portugal, né? E como eu disse pra vocês, né? A nossa compra é bem diferente Mas eu vou mostrar aqui Quanto que fica E como estão os preços aqui Em Portugal Vou mostrar tudo pra vocês O que der, né, gente? Porque aqui Eles causam um pouco no mercado Então não vai dar pra Ficar mostrando muito a fundo Igual eu fiz lá no Brasil Mas eu vou mostrar o que der Aqui pra vocês E vai ficar bem legal Esse vídeo E nós estamos indo Em direção ao mercado Pra quem não sabe Quem não me segue no Instagram Segue no Instagram Que eu faço compras No Pingo Doce Então é lá Que eu vou fazer As compras de hoje E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aqui tá ficando a nossa comprinha, depois de um mês no Brasil. E aí vou mostrando pra vocês o quanto vai ficar essa nossa comprinha, tô ansiosa pra saber o quanto que vai ficar. Chegamos em casa, vou mostrar as compras aqui bem direitinho. O do Brasil eu mostrei lá no mercado mesmo e aqui eu vou mostrar em casa, quando eu cheguei em casa. Por aqui tudo em cima da mesa organizar pra vocês verem melhor o que eu comprei. E no final vou mostrar o resultado das duas listas de compra e quanto deu cada uma. Lá em Portugal, aqui em Portugal e lá no Brasil. Lembrando que né, aquela compra como eu expliquei era da minha mãe. A gente não compra as mesmas coisas, mas é só uma medida e uma média de preço pra vocês darem uma olhada e verem a diferença de euro pra real, né? E essas, gente, são as minhas compras do mês. Tá aqui, ó, um pouco de frango, um pouco também de porco. É, a gente, isso aqui a gente compra meio que de 15 em 15 e as frutas também de 15 em 15, então por isso que não tem tantas. É, mas ó, vou dar um exemplo. Aqui tem 2,294 kg de banana por 2,64 euros. A gente comprou essa aqui, a Reliama, essas misturiquinhas. Então, tem coisas que não tá aqui, obviamente, papel higiênico, por exemplo, porque já tem aqui em casa. Então é isso, né gente? Compra do mês. Quem faz, compra sabe, né? Que tem mês que você compra algumas coisas, outro mês você compra outras e vai dividindo assim. Então é mais ou menos isso, a salsinha, bastante coisa aqui dentro também, ó, pera, tem uma batata aqui embaixo, tem outra batata aqui, porque aqui em casa eu comi muita batata, cenoura, alho, várias coisinhas e vou mostrar agora, então, o resultado das duas notinhas pra vocês. E pra finalizar, essa é a lista das compras no Brasil, tinha dado um total de 655, aí teve desconto, enfim, o total ficou de 650 reais, tá bom? Então essa é a lista do Brasil, vamos ver, dá pra ver? Eu acho que dá, ó, 63 itens comprados na lista do Brasil. Vamos ver o de Portugal. E aqui a lista de Portugal, gente, não tem especificando a quantidade de produtos, mas aparentemente tem a mesma quantidade de produtos, quase a mesma coisa, só que aqui é dividido a limpeza, lácteos, congelados, a única coisa diferente. Mas, ó, aqui deu um total, então, de 98,07 cêntimos. Então, tinha dado 104, ó, e aí deu uns 6,20 de desconto. E essa foi a compra aqui de Portugal, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho e eu gosto muito, gente. Quem me conhece, né, sabe. Eu gosto muito de mercado, eu gosto... Se eu pudesse, eu vou todo dia no mercado. Então, foi muito gostoso de fazer esse vídeo. E eu vou deixar um lembrete aqui, gente. Eu falei que eu fiz algumas compras, algumas coisas, só pra 15 dias. E realmente, então, pra deixar bem claro, né, algumas misturas, arroz, feijão, eu compro só pra 15 dias. Depois dos 15 dias, depois lá pro dia 15, eu volto no mercado e compro de novo. Não compro um monte de mistura, um monte de frutas. As frutas também são pra 15 dias, tá bom? Então, esses preços são pra compras mais ou menos aí com 15 dias. Óbvio que outras coisas, né, vai durar o mês todo. Mas as coisas mais pesadas, assim, que é mistura, arroz, feijão, são pra 15 dias, tá bom? Então, só pra deixar claro aqui, pra, né... Ai, porque aí quando fazem compras, assim, coisas de compras, as pessoas sempre falam... Ai, não é possível, não sei o quê. É isso, gente. As minhas compras são assim, tá bom? É, e eu tô mostrando aí o valor pra vocês. No Instagram também, direto, eu mostro o valor pra vocês de quanto fica as minhas compras aqui, que é de pessoal, né? Pessoal, gente. De pessoal pra pessoa. É, cada um compra de uma marca, cada um compra de um jeito que gosta e que é. Então, tá bom? Tô mostrando aqui o mais real que eu posso ter pra vocês, tá? Lá no Brasil também, minha mãe comprou tudo que ela acha que, né... Tudo que é que usa na casa dela. E aqui eu tô comprando tudo que eu uso na minha casa, tá bom? Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Vai tá bem legal o vídeo da semana que vem também, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal. Me segue no Instagram pra ver mais coisas. Porque no Instagram, gente, eu sempre falo isso. No Instagram eu posto várias coisas. Que de primeira mão, né? Que vai saindo de primeira mão. Então, um beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!